Música Boas pessoal aqui é o PandinhaPT E estamos aqui de volta num novo vídeo E desta vez estamos aqui na nossa série de Minecraft Survival E vamos lá Pessoal eu já gravei O telefone decou e eu não queria isso Tive que apagar e tal Tinha aqui começado Também já tinha tratado de gravar até hoje A câmera ficaria Estava aqui A arranjar a nossa casa Quer dizer A nossa casa Não deve ser a nossa casa Não deve ser Eu tenho que ir Eu tenho que ir Pessoal eu tenho que ir a procura Eu não tenho que ir muito longe Deve estar ali em baixo Preciso de um Isto Tem que ficar de novo pessoal E ainda não pus as portas Portas As portas Por ser que eu tenho mostrado Não vou ser assim Não vou ser assim E agora Fazemos aqui A costa me dar Só vocês podem estar ali Não vou fazer tudo Não vou usar cheat Tem que ficar baixo Bem pessoal O último vídeo Os vídeos têm Vindo a subir bastante pessoal Bastante Não estava nada à espera Que subissem bastante Muito obrigado A quem assiste A quem põe os gostos A quem favorita pessoal Muito obrigado Agradeço imenso A quem está a fazer isso As pessoas que gostam dos meus vídeos Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado também pessoal Para 70 subs 70 Eu sei que são 70 Eu vejo o canal todos dias pessoal Eu vejo o canal todos dias pessoal Eu sou offline no fim de semana Não sei se Se ainda são 60 70 70 Eu disse 60 Eu disse 60 Eu não vou falar Mas ainda são 60 Ou mais 70 ou mais Ai Ah não vou Desde sexta-feira Hoje é sábado Este vídeo sairá Não Hoje quer dizer Hoje é domingo Este vídeo Se não sair hoje Sairá amanhã segunda Vamos para te carregar Pessoal Eu tenho gostado bastante Estar a gravar agora Vídeos têm sido brutais Acho que vocês gostam da edição O problema de mim O único problema que eu tenho É o áudio O único problema que eu tenho é o áudio pessoal Vocês sabem Vocês ouvem o ruído e tal Não consigo fazer melhor Eu me digo que o Camtasia Eu não sou Não tenho assim tanto dinheiro Para comprar programas Para gravar Para gravar, para editar Há muita gente que edita com Sony Vegas Eu não As intros não sou eu que faço Meus dois dias pessoal É o William Z Muito obrigado Pelas As intros Pelas As intros das intros Têm sido muito útil para o canal Bem Façam nos canais Da Malta Nova Do Pablo Do Rodas Capel Do iBandido PT Que está a programar uma cena Para nós todos Eu não vou dizer Mas se vocês forem ao canal do William Z A ultima intro que ele fez É disso Depois vocês veem Façam lá Façam no canal do iBandido No verão Sairá melhor Bem Estava eu a dizer pessoal Este vídeo está a ser um bocado para o século Eu nunca Estava no cabute Levar para pôr a comida Eu preciso de comida Eu preciso de comida Eu tenho que fazer boa na manila Preciso de comida Esta porra agora No crash load Veio Este pão Eu vou-me alimentar à base de pão pessoal A base de pão Nós vamos ser agricultores Nós vamos ser agricultores O agricultor alimenta-se à base Que a terra lhes dá Portanto, nós vamos ser isso As igrejas irá procurar Uma vida de educacês Carvalar sinueiras Batatas E trigo Sim Eles são agricultores Uns villagers Tipo, é de fato isso Guarda 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 Um pão 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 Como a teia é Pão Portanto, não estou a imitar o Ferramonis Não pensei que eu estou a imitar o Ferramonis Porque Eu vou-vos contar Vocês sabem o que é o Big Brother Certo? Nós temos o Big Brother em Portugal Não sei, eu já estou Já estou a fazer o que não devia para vocês verem Mas pronto Pessoal Nós No A pessoa que canta isso Está lá E agora quem vê aquilo Ouve-se-me E eu como vejo Tenho que ouvir-se-me Ele só sabe cantar aquilo pessoal Juro-se É uma fé que ouvi-lo Depois fica no ouvido O que sabe fazer? O que sabe fazer? Bem Tenho outra coisa a dizer O Pablo não sinto nada Eu vou-te rolar o Aprendiz Portanto Esquece lá José é meu Aprendiz O Pablo é melhor que tu Hehehe Minha cadeira pessoal Hã Coisas entre amigos Bem Ok Iamos melhor Vamos explorar pessoal Montanha Pão Montanha Pão É você É Deus Casa Então diga meu Deus a casa durante um tempo A gente vem já Vamos passear a partida do Pão Ainda não falei com o meu primo Ainda não falei com o meu primo Por causa do computador Eu sei Eu sei que isto tem grandes gráficos este Está tudo no máximo Vê Está tudo no máximo Está baixo? Portanto Estimando as roupas juntos Estão feitos Então como eu não gosto de ver pão O Pão em Jail É verdade Não gosto de dizer E É isto Eu preciso usar um bocado de madeira escura. Como só, não posso fazer vídeos muito bons. Eu não tenho cabelos até isso. Depois pode me enganar um monte de tema. Porque essa cor é muito bom. Eu quero entrar em um bar. Agora eu vou aqui. Vamos aqui. Muito aqui para aqui. Porque não quero ver alguns. Falei que eu vou viver. Vamos lá. Vamos arrumar a obra. Vão para ovelhas, teré vacas, vacas, porcos, alguma coisa assim. Não sei, somos agricultores. Oito, a minha lagaira. Está travado no ZF. Galinhas. Galinhas. Vim era o que fazia com os corpos. Os corpos foram aproveitados. Tem as vacas também. Vamos voltar para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. E... Oh, já estão usando as ferro... O mais necessário... Bem pessoal, eu vou vos dizer aqui... Nos últimos 15 dias de Agosto... Quem vai gravar vídeos é o meu primo... Que eu não vou poder gravar... Quer dizer, eu vou deixar vídeos gravados e o meu primo vai postá-los... E pronto... Vocês sabem... Eu depois falo com vocês mesmo... Porque eu vou de férias... 15 dias... Porque eu sou Jet7... É brincar pessoal... Eu sou amiga da Street... Também tenho que ter férias... Nos últimos 15 dias de Agosto pessoal... Porque eu tenho... Eu... Sabem como é em Portugal... Isto é uma crise... Temos uma crise pessoal... Desculpe no caso de carne... Zumbi... Temos que arranjar isto... Que ficar mais bonito... Bem pessoal, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado, cliquem no gostei se estarem bastante favoritos, se estarem mesmo bastante, se inscrevam pessoal, isso ajuda imenso, fiquem bem e até a próxima.